Não é só de ficção que vive o mundo dos games, tem alguns jogos com personagens e coisas realistas que realmente nos deixam muito animados E uma dessas coisas são os samurais É, eu sei que por incrível que pareça, às vezes não parece ser de verdade né, um guerreiro que usava uma espada e era todo honrado Parece ser um negócio de filme, parece ser um negócio realmente aí de ficção, mas não, os samurais eram 100% reais e ajudaram muito o Japão nas guerras e nas épocas lá no Japão feudal, tá? Mas eles também são muito bem representados aqui no mundo dos games e tem alguns dos jogos mais divertidos de todos os tempos E é isso que eu vou oferecer pra vocês aqui hoje no Top 5, os 5 melhores jogos de samurai O primeiro jogo da nossa lista é Sekiro Shadows Die Twice Sim, ele não poderia entrar nessa lista, ele é um jogo bem recente, a gente ainda não tá tão acostumado assim com o Sekiro Mas ele com certeza tem que entrar nessa lista, é um jogo fantástico, ele é mais fictício do que eu tava falando ali no começo né Ele tem muita dessa base do samurai e tal, o personagem principal que você utiliza, ele é um samurai, ele usa espada Seus inimigos são todos baseados né, nos grandes samurais, nos grandes shoguns Mas o jogo em si tem monstro, tem coisa que não existiu na vida real Mas mesmo assim, eu acho que ele tem que entrar aqui porque é um jogo fantástico De novo da From Software né, galera aí que fez Dark Souls, fez o Bloodborne e tal Então, né, são jogos que tão aí muito bem quistos hoje em dia pela comunidade gamer E com uma razão excelente porque são jogos maravilhosos, muito bem feitos E o Sekiro veio aí pra fazer parte de mais essa obra-prima aí que é a nossa querida empresa From Software O segundo jogo da nossa lista é ele, Shadow Warrior E ó, eu vou colocar aqui o remake tá, porque apesar do original ser excelente também Os jogos de FPS lá dos anos 90, anos 80, sofrem um probleminha chamado gameplay velho né Hoje em dia se você for jogar um Doom velho, for jogar esse Shadow Warrior antigo Você vai sentir uma dificuldade um pouco complicada O jogo é bom ainda assim, você consegue jogar ele normalmente O problema é que a gente tá acostumado com todas as tecnologias novas que vieram no mundo dos FPS, no mundo de jogos de tiro E quando você volta pro passado pra tentar jogar aquele jogo um pouco mais arcaico Você fica com uma estranheza Então eu vou dar aqui esse lugar pro Shadow Warrior Remake que saiu há um tempo atrás Que não deve nada ao original Quiçá é melhor até tá, quiçá é melhor Além do gameplay ser fantástico, vocês ainda conseguem deixar a história muito legal, muito divertida Com bastante humor, como já era um pouco assim do original né Não era tanto esse novo remake que tem bem mais humor do que o original Mas ele consegue ainda deixar aquele sentimento gostoso de você ser um samurai misturado com um ninja Puta maluco que corta a cabeça, faz coisa errada, vai lá, joga shuriken na cabeça dos caras Você faz tudo, você é um puta samurai em primeira pessoa E é uma ideia baita legal e que foi muito feita, muito bem feita realmente aí com gameplay muito sólido Você se diverte bastante jogando e não tem muito problema Tem os inimigos divertidos, tem uma história muito legal Então é um jogo completo de samurai e Shadow Warrior Se você não testou, cara, testa, é um jogo fantástico Wow, that was nice Ah! 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 O terceiro jogo da nossa lista é ele, Onimusha 3 E sim, eu vou botar o 3 aqui porque eu sou o paga-pau do Jean Reno, tá? Eu adoro esse ator, o Jean Reno E ele também tá junto ali no Onimusha como um dos dois personagens principais do jogo, tá? Ele não chama Jean Reno no jogo, é outra coisa Mas é ele, ele que empresta a face, o rosto dele para estar dentro do jogo, né? E Onimusha, pra quem não sabe, pra quem não conhece É um jogo de samurai completamente Também com elementos fictícios aí, com demônios e tal Que você vai lutando E o gameplay dele, olha só o que eu vou falar Vai parecer estranho pra você que não conhece Mas é o Resident Evil lá da geração do Playstation 1 Aquele controle de tanque e tal Ou até do Playstation 2, né? Code Veronica ali Só que de samurai Em vez de você ter uma arma, uma pistola, uma espingarda, uma metralhadora Você tem uma espada ou uma lança e tal Tem algumas outras armas que você pode utilizar No caso do Jean Reno, um chicote high-tech lá, meio esquisito Então, né? Parece bem esquisito, parece, nossa, nada a ver O jogo do Resident Evil é todo travado Você não consegue mexer direito o personagem Mas o Onimusha consegue fazer com que Mesmo com esse movimento travado É óbvio que é um pouco menos no Onimusha É mais bem feito, é um jogo mais novo Mas eles conseguem fazer funcionar muito bem Esse combate corpo pra corpo, né? Você tem um probleminha ou outro ali, né? Principalmente se você for, de hoje em dia, voltar pra jogar aquele lá Mas ainda é um jogo fantástico Tem uma história bem legal O negócio de você voltar no passado E ir pro futuro e tal Um negócio de duas histórias ao mesmo tempo acontecendo, né? Como eu falei, entre o Jean Reno e o japonês Que eu sinceramente, desculpa Eu não lembro o nome do ator que faz o personagem principal do Onimusha 3 Mas é um jogo fantástico É um jogo que marcou a época E é espetacular E tem o Jean Reno Eu te adoro, Jean Reno Um abraço pra você O quarto jogo da nossa lista É ele Nio É outro aí que tem o estilo do Dark Souls, né? O estilo da From Software Mas não é da From Software É da Team Ninja, né? Outra empresa também que faz jogos excelentes E é meio estranho, né? Porque é um jogo de samurai Mas o nome da empresa é Team Ninja, né? São duas coisas diferentes Samurai não é a mesma coisa que ninja, tá? Não se confunda É... E é bem legal É um jogo fantástico também Ele é bem nesse estilo É... Como eu falei, mais o Dark Souls Só que ele é mais focado na história, tá? Ele tem uma história mais profunda Que você tem um personagem principal Não é mais igual o Dark Souls que você cria É uma história um pouco mais vaga, né? Então ele é bem nesse mesmo padrão Ele é parecido também com o Sekiro Só que ele é um pouco... Sei lá Um pouco mais pé no chão Eu diria que o Sekiro não acredita na gameplay, né? Você não precisa ficar pulando igual maluco lá Você vai jogando mais no chão É um pouco mais parecido Com o Dark Souls Só que um Dark Souls um pouco mais rápido, né? Com mais mobilidade Com mais estilos de... De ataque que você pode ter, né? Você tem quatro estilos de postura Que o seu Samurai fica E ele vai, né? Utilizando esses estilos Dependendo do inimigo que você vai enfrentar, né? Um estilo mais defensivo Um estilo mais ofensivo Um estilo mais rápido Um estilo mais forte Então tem esse tipo de coisa Pra você acabar mudando E ele também tem gráficos espetaculares Um gameplay legal Inimigos fantásticos É um jogaço É um jogaço Tá até pra sair o 2 Aí, se não me engano No final desse ano Ou no ano que vem Já sai o Nioh 2 Mas eles sim Tem que estar nessa lista Porque é outro jogo Espetacular de Samurai E o quinto jogo da nossa lista É ele Não poderia deixar de ser outro Samurai Shodown É, esse não poderia deixar de ser Um jogo de luta espetacular Um dos jogos de lutas mais divertidos Que tem por aí E também que eu acho Que os gráficos mais bonitos Eu adoro os gráficos Do Samurai Shodown Esse que você tá vendo aí na tela É o, né O novo que saiu Eu ia falar remake Mas não é o remake É o novo Samurai Shodown Que acabou saindo É, mas esse aqui Vale pra qualquer Samurai Shodown Tá, todos são ótimos Tem uns 4 ou 5 Se eu não me engano Contando com esse remake É, não é remake Com essa versão nova Que saiu agora É, e eles são jogos Muito divertidos De batalha E eles tentam dar uma simulada Mesmo nesse que Como era uma batalha de samurai Né, cara Você tem que realmente É um jogo que você não Se você for muito pra cima For muito maluco Em cima do seu adversário Você vai tomar porrada Que é mais ou menos Como funciona a estratégia Dos Samurais, né Você tem que ser um pouco Mais contido E cada golpe realmente Você tem que fazer ele valer Porque, né Imagina Numa luta real Uma espadada que você toma Você morreu É basicamente isso, né Então Ele tenta seguir um pouco mais Nesse estilo Mas sempre com muita diversão Sempre com poderes malucos Com um bicho que luta Com um cachorro Outro luta com um passarinho Com uma águia E o outro que dá uma espadada Ultra forte Sai girando igual o peão Da casa própria É muito da hora Tem gráficos espetaculares Tem um combate Genial aí No quesito De gameplay É muito gostosa A gameplay Desse jogo E diverte Há muitos e muitos anos Ele é praticamente O vovô Dos jogos De samurais Não poderia deixar De estar aqui nessa lista Com certeza Samurai Shodown Mas então é isso aí galera Por hoje eu vou ficando por aqui Essa foi a nossa lista Aqui com os 5 melhores jogos Do Samurai Esqueci de algum Provavelmente eu esqueci De algum Algum que poderia entrar Aqui nesta lista Então faz o seguinte Deixa aí nos comentários O jogo que você acha Que poderia estar Aqui nesta lista Também Beleza? Também não esqueça aí De deixar aquele Joinha Maroto Para a gente Ter a divulgação De seguir As nossas redes sociais E também De se inscrever no canal E acompanhar Todos os outros vídeos Que a gente faz aqui Na Joinville Games Beleza? No mais é isso aí Vou ficando por aqui Um abraço para todo mundo E também E também Um abraço para todos Obrigado.